Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo. Neste curto vídeo aqui eu quero estar falando pra você a respeito do aparelhinho aqui da Fire TV Stick da Amazon, tá bom? Eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui porque eu quero estar te falando um pouco a respeito desse aparelho aqui e eu tenho certeza que através desse vídeo aqui você vai estar adquirindo este aparelhinho aqui da Fire TV Stick e vai ser um tremendo de um aparelho aí pra você estar utilizando na sua casa porque você vai conseguir estar acompanhando canais, filmes e séries aí, né? Uma programação completa, ampla, sem se preocupar com questões de mensalidades. Mas eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui porque eu vou te explicar como que eu adquiri esse aparelho aqui já com esses aplicativos, já com esse tipo de sistema instalado e pronto pra eu poder estar utilizando em casa, ok? Bom, aqui como você pode ver, né? É o aparelhinho original da Amazon, né? O aparelhinho da Fire TV Stick, né? Esse aqui é o modelo Lite, tá? Esse aqui é um cabeamento, né? De USB que você conecta diretamente aqui na parte de trás da televisão, né? Isso aqui basicamente, gente, ó, é uma extensão, né? Vou te puxar aqui pra você ver, ó. Ó, é isso aqui é uma extensão, né? E esse aqui é o HDMI, ó. Conecta a extensão aqui, né? Com o HDMI, tá bom? E conecta o HDMI, né? Na parte de trás aqui da sua televisão aqui, né? E ele vai transmitir a imagem pra sua TV e isso aqui é a fonte de energia, né? Que você pode conectar diretamente no USB da sua televisão ou conectar diretamente na tomada da sua casa aí, tá? No caso, se você quiser conectar diretamente na tomada, aqui dentro dessa caixinha, né, do Fire TV Stick vem uma tomada também, um plug de tomada dentro dessa caixinha marrom aqui. Ela vem embutida lá no fundo, tá? Então, o que que acontece? Esse modelo de aparelho aqui, né, você realmente já sabe aí, né, que é um aparelho que você consegue estar adquirindo diretamente no site da Amazon ou até mesmo no site da Shopee, né, em algum outro local, uma eletrônica perto da sua casa, né? Só que esse aparelho aqui, gente, não é um aparelho que você vai adquirir diretamente aí na Amazon ou em qualquer outro local. Esse aparelho aqui, né, gente, eu já adquiri ele com canais, filmes e séries, tudo instalado, tudo pronto pra eu poder estar assistindo e acompanhando o melhor da programação na minha casa, tá? Eu adquiri dentro desse site que tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, tá bom? Foi através desse site oficial aqui que eu adquiri esse aparelho aqui, que é o mesmo aparelho que você vai adquirir lá na Amazon ou na Shopee. A única diferença é que adquirindo por este site, ele já vai vir com os aplicativos instalados, né? São quatro aplicativos que vai estar tendo dentro dele aí, né, aplicativos de sistemas diferentes, tá bom? Como sistemas de OTT, P2P, IPTV e tem um outro aplicativo também de filmes e séries, tá? É um aparelho realmente muito top, muito completo, tem um excelente desempenho, tá? São mais de 5 mil canais, são mais de 100 mil conteúdos. Você adquirindo esse aparelhinho aqui, diretamente nesse site aí, você vai ver que você vai conseguir estar acompanhando o melhor da programação aí na sua casa, sem se preocupar com questões de mensalidades. É um aparelho ainda que, diretamente por esse site, tem 3 meses de garantia com outra DP de fabricação, tá? 7 dias de garantia incondicional, ou seja, esse aparelho aqui chegando na sua casa aí, né, você vai pegar, instalar na sua televisão e vai estar assistindo, né, as programações ali, né, vendo o desempenho, como que ele vai funcionar através da sua internet, tá? Lembrando que pra internet aqui, pra esse aparelhinho aqui, né, pra poder estar funcionando canais, filmes e séries aí, com 20 megas aí, né, o mínimo é 20 megas, você tendo 20 megas, ele já vai estar tendo um excelente desempenho e você já vai conseguir assistindo o melhor da programação aí, tá bom? É um aparelho sem mensalidades, tá bom? Você vai adquirir, né, esse aparelhinho aqui, né, da Fai TV Stick, dentro do site que eu estou compartilhando aqui com você e você não vai mais precisar se preocupar com questões de mensalidade, além de ter, né, no caso aí, garantia, suporte via WhatsApp, tá bom? Com atendimento humanizado e funciona em horário comercial, tá bom? No caso, quando você fizer o pedido aí, eles têm até 5 dias úteis pra poder estar te enviando o código de rastreio, tá? Este código de rastreio, ele vai ser enviado diretamente no seu WhatsApp, tá bom? Aí você vai conseguir estar acompanhando a entrega do seu aparelho. Após a compra já, eles já te chamam no WhatsApp, então sempre preencha o seu e-mail, o seu WhatsApp da forma correta, porque após a sua compra aí, eles já vão estar entrando em contato com você pra poder estar te ajudando, né, a acompanhar a sua entrega e te passando informações a respeito da sua encomenda, tá bom? Além disso ainda, né, esse aparelho aqui, ó, da Fai TV Stick, né, ele é um aparelho que contém um controle com comando de voz com Alexa integrado e é um controle de sistema Bluetooth, tá bom? Você não precisa fazer apontamento diretamente pro seu TV, né, pra que ele funcione, né, pra que corresponda aos comandos. Você pode apontar pra qualquer parte da sua casa e ele vai corresponder aos comandos cá na televisão sem nenhum tipo de problema, tá bom? É um aparelho, assim, realmente tá funcionando muito bem, vale muito a pena, né? E, como eu te falei, é o aparelho original da Amazon, um aparelho homologado, tá bom? Não tem risco de queda, nem bloqueio. Além disso, os canais que tem aqui são canais regionais, canais abertos, canais fechados, tem canais estrangeiros, tem também canais 24 horas, canais adultos, tem também a programação de filmes de séries. Todos aqueles aplicativos famosos do mercado que você já conhece, que você já ouviu falar aí, já estão inclusos dentro desse aparelhinho aqui, né, da Fai TV Stick, que você vai estar adquirindo diretamente pelo site oficial que tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, porque por ali você vai conseguir estar adquirindo esse aparelho já com os aplicativos funcionando, tá? E caso você queira ver, né, o aparelho funcionando também, dentro desse site aqui já tem vídeo mostrando, né, o funcionamento do aparelho e também tem depoimentos de pessoas que já fizeram o pedido também e já estão utilizando. Eu só não vou mostrar aqui na TV pra você, gente, porque infelizmente aqui no YouTube não permite, tá? Então por esse motivo que eu não vou estar mostrando aqui pra você. Mas como você pode ver, eu tenho um aparelho aqui na minha casa, já utilizo ele. Esse aparelho aqui, pra você ter uma noção, eu já tenho ele, vai fazer faixa de um ano já, já com esses aplicativos instalados, entendeu? Então tá funcionando muito bem. Olha só o tamanho da economia que eu fiz, né, adquirindo esse aparelho diretamente por este site, entendeu? Por mais que lá na Amazon, ou no Shopee, ou então numa loja de eletrônica próxima à sua casa, seja mais em conta, mas você adquirindo por este site, você vai adquirir ele já com aplicativos, entendeu? Com aplicativos de canais, de filmes e de séries. Aonde você vai estar adquirindo aí, vai estar acompanhando melhor a programação da sua casa e não vai mais precisar se preocupar com questões de mensalidades. Então todos esses conteúdos do mercado que você já conhece, de canais, filmes e séries, se você pegar, pôr na ponta da caneta, todos eles, pra poder estar olhando, vendo quanto que você vai pagar por mês aí, daria no mínimo aí, né, 500 reais por mês, tá bom? Olha só então, né, o tanto de economia que eu fiz, né, utilizando esse aparelhinho aqui, né, da Fire TV Stick, já com esses aplicativos instalados, tá bom? E no meu caso, né, vai fazer agora um ano que eu já estou utilizando este aparelho, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo que tenha te ajudado, tá? Esse modelinho de aparelho da Fire TV Stick aqui vale sim muito a pena, é um aparelho muito top, tem um excelente desempenho, corresponde muito rápido os comandos, o controle dele é muito bom, flui muito bem, tá bom? E é um aparelho, assim, que realmente está valendo muito a pena. E eu resolvi gravar este vídeo aqui porque você adquirindo diretamente pro site que eu falei pra você, né, você vai estar tendo ainda, né, as opções de canais, filmes e séries, onde você vai acompanhar, né, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Campeonato Inglês, Italiano, vai assistir filmes, séries, vai estar assistindo também, tem programação lá de novelas, tá? Tem programação de canais 24 horas, tem programação de canais estrangeiros, tem uma programação toda completinha pra você nesse aparelhinho aqui que você vai estar tendo aí na sua casa, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que o vídeo que tenha te ajudado, caso tenha algum tipo de dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te respondendo, tá? Deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seu amigo, com sua amiga e com seus familiares, porque eu tenho certeza que além de atender a você, vai estar atendendo a eles também, tá? Então, forte abraço, falou, tchau!